Olha nós aqui, tudo bem galera? To play, fofocalizando e no ar, quem assistiu a nossa edição extraordinária de ontem já começou a perceber que este é um programa mais do que especial, né? Porque ontem às 10 da noite nós tivemos a nossa edição extraordinária com 19, 8, 7 e 6, os assuntos mais comentados do ano aqui no nosso programa. Então aí chegou o momento ao vivo do 5º, 4º, olha, tá fazendo barulho aqui gente. 5º, 4º, 3º, 2º e 1º lugares. E olha que coisa gente, mais uma vez essa cadeira está vaga, eu preciso lembrar vocês que a Renata Dias, que não é titular, ela é do elenco de apoio, ela está em Indaiatuba hoje, ela está em Indaiatuba porque ela é Sugar Baby e o cliente dela chamou ela em Indaiatuba, mas amanhã ela tá aqui trabalhando, semana que vem ela pode estar aqui já de volta. Ontem nós tivemos a Vivi, a Vivi que está trabalhando hoje, está em Jales trabalhando, então hoje nós convidamos uma pessoa que tem muita história na televisão brasileira, ele começou no TV Oferta na Excélsior há muitos anos atrás, ele que, gente, ele colocou pessoas na televisão brasileira como Cida Karam, ele é uma pessoa que tem muito prestígio, então ele veio aqui a brilhantar o último programa do ano, por favor, palmas, Mário Gross! Olha isso, gente, pode sentar, querido, isso... Oi! Tudo e a sol, tudo bem? Bem? Tudo bem, gente? Gostei do TV Excélsior. Nós estamos aqui, eu e o Mário juntos, para aprovar para todos, as pessoas acham que nós somos brigados. Super. Eu não te suporto, mas... Está lá no contrato que eu tenho que suportar. Exatamente, a gente suporta. É igual as tias no dia de Natal. É. Né? Que xinga, uma xinga a outra para a outra. É assim mesmo. E dia de Natal está todo mundo na cozinha lavando a louça uma para a outra. É igual a Viviane. A Viviane ontem estava aqui falando que eu falo mal da Renata, ela não, mas por trás das câmeras... Ela fala. Acaba com a Renata. Ela fala mal da Renata. Lá em Andaiatuba, a Renata está assustindo a gente. Aliás, parabéns, Renata mandou mensagem que ela está fazendo uma faxina numa casa muito bonita. Olha, eu não acredito. Ou ela está fazendo faxina ou está fazendo rastão. Exatamente. A mãe dela pulou na piscina. Elas devem ter invadido a casa. A pessoa deve ter ido para a praia e elas estão lá invadindo a casa. É, o pessoal de Andaiatuba que está assistindo a gente aí, o parente da Renata, manda mensagem para nós aqui. Ela invadiu a casa ou não? Falem para nós. É, exatamente. O Fábio Leme está mandando um salve para a Helena. Beijo! O Fábio Lemos, que é o outro, está falando assim, papai fresco da TV. Sim, estamos aqui. Olha só. O José Marcelo Bento de Rio Preto. Boa tarde para você também, Mário. Boa tarde para você também, garoto. Gente, é isso aí. Olha só, vamos lá. Hoje nós vamos apresentar os cinco assuntos mais comentados este ano aqui no programa. Eu quero o seu olhar para estes assuntos. Vamos a eles. Mas antes disso, hoje vai ter também a casa misteriosa para você. Ontem a Viviane Santos pagou um mico danado, porque ela não adivinhou que era do Ron Yvon. Eu vi. Não é? Você viu? A hora que você falou a mesma praça, a mesma praça, eu falei, pronto, é do Ron Yvon. É do Yvon. Claro. Mas, topo. Hoje você vai adivinhar, eu acho. Vamos lá. Põe aí a foto da casa. Põe, cadê? O quê? O quê? Gente, mas essa casa é um sítio, é uma casa, é uma chaca. Eu acho que eu já sei de quem que é. Mentira. Eu já sei. Ah, você já olhou, você olhou no troca. Não, não vi. Não, não vi. De quem que é? É em Floripa? Hã? Não. Ah, então não é de que eu tô pensando. Essa casa pertence... Essa casa mar... Ó, gente. Olha. Essa casa pertence a uma cantora. Uma cantora. Ela gosta do Silvio Santos? Hã? Essa dica eu não posso dar agora. Ela já foi no Teleton? Ela já... Eu acho que já. A minha memória não é boa, mas eu acho que já. Sexy. Ela foi sexy. Para, menino. Ó, essa casa bonita aí. Quem tá assistindo a gente, eu opino aqui. Ela não foi a equipe. Ela é uma cantora. E eu vou falar uma coisa muito importante sobre essa cantora. Além de cantar maravilhosamente bem, ela toca bateria e violão. O Fabio Leme tá falando que é a casa dele. Ô, gente. Ah, é assim. Igualzinha a sua casa. É, é a lavanderia da casa dele. Igual aluguel. É. E aí, quem que é a casa? Tem que chutar um nome assim, aleatório. Pode falar. Se eu acertar. Tudo bem. Ivete Sangalo. Ivete Sangalo. Muito bem. Está opinado. Daqui a pouco que a gente volta. Ivete Sangalo toca violão e toca bateria. Muito bem. Ela toca? Toca. Olha só. E ó, então vamos lá. Tanto que ela fez gêmeos. Quinto assunto mais comentado do ano. O que que é isso? Eu gostaria que você abrisse esse envelope e dissesse pra gente que você vai ler aí. Vamos lá. Nós falamos muito sobre esse tema. O quinto assunto mais falado nesse programa de meu Deus do céu desse ano. A vida amorosa. De Zilu. Sensacional. Todo mundo se interessa muito pela vida amorosa da Zilu. Meu Deus. Todo mundo sabe que a Zilu é uma das mulheres mais lindas. Neste país, não é? A última vez que eu conversei com ela, ela estava cobrando 400 reais para assustar uma casa de quatro cômodos. Verdade. Cadê a Zilu? A Zilu esse ano, ela mostrou pra gente que o amor sobrevive. O amor continua, o amor permanece. A Zilu, ela que está namorando, já vai fazer um ano, o Marco Antônio Ruggiero, que é um homem que a Renata Dias dá em cima. Nossa, gente. É, a Renata Dias dá em cima. Então ele deve ser... Olha. Olha. Vamos analisar essa foto. Não vamos não. O que aconteceu com a foto? Sumiu a foto. Olha só, vamos sim. Sim. Este é o Marquê que você achou de Marco Antônio Ruggiero. Eu acho que ele parece aqueles cabeleireiros das famosas que tem em São Paulo. É? Parece cabeleireiro, ó. E o que você achou da testa de Zilu Camargo? Cara, eu acho que a Zilu está parecendo aquela moça que foi expulsa da escola. Como é que ela chama? Com essa nossa foto. A Geise? É. Olha. Não está parecendo a Geise Arruda? Eu acho que está. Aliás, ela parece muita gente. Deixa essa filmagem aí e deixa eu arrumar meu cabelo. Está despenteado. Você passou gel? Não, hoje não. É N-Lux que eu passo. Você tem que passar gel, menino. Eu esqueci de passar gel. Eu passo spray. Hoje eu não passei gel. Não. Ótimo. Então tá. Tá, então a Zilu está parecendo a Geise Arruda nessa foto. Eu não sei. Eu só sei que a Zilu, tadinha... Tadinha não. Ela está namorando o Marco Antônio Ruggiero. Ela reconstruiu a vida dela. Mas ele é o quê? Ele é cantor. Ah, ele é cantor. Ela gosta dessa... Olha lá. Olha só. Ela gosta de continuar no segmento da música. Você entendeu? Tipo a tia dele que gosta que vai no show dele. Exatamente. Só que assim, o Marco Antônio Ruggiero, ele postou várias mensagens no Apaixonado, dizendo que ele encontrou o amor da vida dele. Olha essa foto, gente. Olha essa foto, gente. Que é o amor da vida dele. Ele não sabia o que a Zilu estava fazendo com o Zezé. Tinha que estar com ele há muito mais tempo. Ah, é, né? Porque ele que está valorizando, dando amor. Dando amor. É o amor pra ele. Você entendeu? Meu Deus. Pra ela, no caso, né? Só que, nem tudo são flores na vida de Zilu Camargo. E a gente falou disso aqui. Exatamente. É verdade. É verdade. Eu acompanho o seu programa. A cara dela... Bom, a casa dela é visitada... Aliás, teve uma festa. Uma festa da família de Camargo. Pra neta. A neta da Zilu e do Zezé. Então, o que acontece? Convidaram os avós. Zilu e Zezé. Só que você não pode convidar os dois pra mesma festa. O pau tora, né? O pau tora. O pau come a cuica ronca. Mas essa, assim, ronca na vida de sol. Ronca mesmo. Mas é rico. De paulada. Rico não briga. Como não? Rico, os advogados brigam entre eles. Amigo, eu acho que é o seguinte. Rico briga, assim, no banheiro. Eles entram num banheiro alheio e brigam lá. É? Tipo, o banheiro da piscina. Eles não brigam, mas eles dizem, vem aqui, vem cá, vamos conversar. Entram no banheiro e quebram o pau. Então, foi assim que aconteceu. Porque, ó, na festa do neto da Zilu. Porque convidaram os vó. Da Vanessa, né? Da Vanessa, filho da Vanessa. Ó, vem aqui Zilu, vem aqui Zezé, porque vamos tirar a foto com os avós. Zilu falou, com o Zezé não vou. Que isso? Ela falou. Aí o Zezé falou assim, com ela também não vou. Porque eu não gosto mais da cara dela. Nunca gostei, na verdade. É. Aí não teve foto, gente. Foi um bafão. Não teve foto? Não teve foto. Com os dois, não. Aí é uma foto de Zezé de Camargo com a atual dele, que é a Graciele Lacerda. Eu também. A Renata diz que treinou com eles dois. Ela treinou com os dois. Ela foi sugar baby do Zezé de Camargo. Foi sugar baby do Zezé. Ah, sério. Agora eu queria que vocês que estão assistindo a gente falassem assim. O que vocês acham mais bonita? A Zilu Camargo, ou Zilu Godoy, ou a Graciele Lacerda que apareceu aí? Deixa eu ver. Eu quero saber se o Zezé fez uma boa troca. Deixa eu ver. Essa é a atual, Zilu, a Zilu não, essa aqui é a Graciele, Graciele Lacerda. Boa. A antiga, que hoje é a atual de Marco Antônio Rudiero, que é a Zilu, que é essa daí. Deixa eu ver. Eu quero que vocês comentem. Não, ele fez mau negócio, hein? O José Marcelo Bento tá dizendo assim que a Zilu tá brilhando muito. Até essa dela tá brilhando. Tá, ela não passou um lencinho umedecido. O Bruno Soarte, conhece o Bruno Soarte? Ah, sim. Mr. Wolf. Ele disse que no casamento dele teve briga no banheiro. Eu não sei porquê, porque é pobre. Mas quem brigou no seu casamento no banheiro? Eu acho que eu tirei isso aí. Ô, Lô. Eu não sei não. O que é isso? Bom, então, Zilu, feliz 2019 pra você. Que você continue aparecendo bastante aqui no nosso programa. Aqui eu vou focalizar em... Continue com a foto, coloca uma menina assim na cabeça. Boa ideia, eu gostei. Não é? Acho que vai ficar bonito. Não é verdade? Eu podia fazer uma... Bom, eu não sei. Olha... Eu não sigo a Zilu, mas... Eu não sei se eu devo falar isso. Fala. Mas minha mãe segue no Instagram. A sua mãe segue a Zilu? Segue. A sua mãe segue a Noeli? A Noeli da Sandy? A mãe da Sandy, que parece a Sandy. Eu acho que não. Mas minha mãe segue a Zilu no Instagram. E assim, a Zilu é tipo... É... É... Digital Influência no Nuno Closso. É? É, hoje, gente, eu tô aqui fazendo a limpeza de pele, sei onde. A Zilu? É. Ela faz limpeza de pele? Ela marca... Por isso que ela tá brilhando, José. É, ela marca. Tipo... Ai, hoje a gente vai fazer, não sei o quê. Ufa, tá pago. 40 minutos de academia. Ela faz igual as Digital Influência faz. Tá bem. Mas ela faz daquele jeitão dela, goiano, sabe? Imagina. Coisa maravilhosa. Ó, peraí. Então, beijo pra você, Zilu. Tchau, Zilu. Bom, feliz ano novo. Casa Misteriosa. De quem que é esta Casa Misteriosa? O Mário até agora não adivinhou. Nós já falamos que é de uma cantora. Sim, eu falei Vete Sangala. Ah, você falou Vete Sangala. Que além de cantar, essa cantora toca bateria e também toca violão. Aliás, maravilhosamente bem. Só que não é só isso, não. Esta cantora tem dezenas, olha só, dezenas de músicas como trilhas de novelas. Uau, uau. Olha só. A gente pode perceber que é uma pessoa que gosta de natureza, que gosta de ficar em paz, não é? E tem mais uma. Essa aqui, se você não adivinhar depois dessa aqui, nós vamos desconfiar muito de você. Essa cantora já posou para a revista Playboy. Oi? Ela já mostrou as suas curvas. O seu DRR. A sua cuica na Playboy. O seu DRR. O seu... Isso. Quem é esta cantora? Rapaz. Esse pessoal aqui está adivinhando. Olha que eu sou um cara... Você assinava Playboy? A minha mãe assinava para a gente. Ah, pelo amor de Deus. Minha mãe assinava. A sua mãe segue as de lua, a sua mãe assina Playboy. Quem é a sua mãe? Minha mãe é um ET. Uma louca. Beijo para a sua mãe. Uma doida, uma feiticeira. Ela é demais. Como já dizia Rick Renner. Ó, a Dalina está falando que a Graciele é mais bonita que a Zilu. O José está falando que a Graciele é maior que o Zezé. Óbvio. Tanto que ela não usa salto, né? O Fábio Leme está falando que a casa da Talita é Rostiquel. Nunca, jamais. Não é. Nossa, jamais. Acabou com a Talita é Rostiquel. Não será, a Talita. A Talita nunca posou na Playboy. A Talita não gosta de pernilongo. Como que ela vai ter uma casa da natureza? É verdade. Muito bem. Tem como. Vai continuar na Ivete Sangalo. A Ivete Sangalo já posou pelada na Playboy? Não, cara. Agora já posou na Playboy. E tem música de novela. Música, aliás, maravilhosa. A Fafá de Belém, não. A Fafá de Belém? Não, ela não usa a Fafá de Belém. Cara, estou aqui pensando. Então. Ah, já sei. Quem? Já sei. Ai, ali perto de Trancoso ela mora. Quem? Elba Ramalho. Elba Ramalho. Mantenha Elba Ramalho aí, então. Elba Ramalho. Marca aí, Elba Ramalho. Marca Elba Ramalho. Vamos para o quarto assunto. Eu tenho a Playboy dela. Ela é uma Playboy, está escrito Playboy em azul. Ela está na Salinas, no Maranhão, na capa. É mesmo? Depois pode procurar aí. Procura aí, produção. A capa da Playboy da Elba Ramalho. Eu acho que é isso. Então toma. Quarto lugar, quarto assunto mais comentado esse ano. Vamos ver quem foi. Vamos lá, senhoras e senhores. Sensacional. Anitta Aperta Botão com o Bumbum. Gente, ele demorou para ler. Eu falei, gente, sabe que ele é alfabetizado? É, Anitta Aperta Botão com o Bumbum. Vamos lembrar dessas histórias, porque foi um ano muito importante para a Anitta. Olha que linda essa foto da Anitta. Linda. Ela está participando do La Voz Mérico. Do La Voz Mérico. Lá na Televisa. Sim. E ela passou alguns, alguns miquinhos este ano. Ela pagou mico. Ela pagou mico. Ela pagou mensagem. Sabe que ela é jurada no La Voz junto com o Maluma? Sim. O Maluma. É chato pra cacete. É chato. Ah, eu acho. É muito chato. Eu prefiro o J-Ball, vim. Então, tem o Carlos Rivera também. Conhece o Carlos Rivera? O Carlos Rivera é mais legal que o Maluma. E também a Natalia Jiménez. Que eu também não conheço. Natalia Jiménez não conheço. Não conheço. Então, esses são os quatro jurados. A Anitta, o Maluma, o Carlos Rivera e a Natalia Jiménez. Lá no La Voz, que é o The Voice do México. Não é? E a Anitta estava sentadinha, bonitinha, ouvindo os cantores, os calouros lá no palco. Descostas. É. Aí ela ouviu uma voz muito bonita. Cantando uma música, assim. Isso deu nela um fogo. Um calor. Um incêndio interno. Uma coisa assim. Bateu a bacurinha. É. Isso. Aí o que ela fez? Ela levantou-se da cadeira do The Voice e apertou o botão. Tem a foto aí, ó. Com o Bumbum. Pocosão. Olha lá. Olha lá. Só que quem estava cantando era um padre. Era o padre Fábio de Mello do México que estava cantando. O padre foi entre um casamento e outro de celebridades. O padre Fábio de Mello do México foi participar do The Voice e a Anitta apertou o botão com o Bumbum. Uma hora dessa não pode falar bunda. Tem que ser Bumbum. Ela não pode falar bunda agora. Não pode. Duas e oito da tarde. Raba também não pode falar. Menino, você quer tirar mais do ar? Ah, desculpa. Não pode, né? Fala isso no improviso. Ah, desculpa. É que eu estou indo com o improviso aqui. Então, aí o que acontece? A Anitta apertou o botão com a bunda. Na hora que ela viu... Tem a reação dela aí também. Tem a reação? Meu Deus, é um padre, é um sacerdote, é um pároco, é um homem de Deus, é um homem santo. E detalhe que ela está com a roupa do arco-íris do LGBT. Deu tudo certo. Sensacional. E mais do que isso, ela passou essa vergonha toda, porque você sabe que o pessoal todo fez assim... Oh, que mico da Anitta. E ela ficou desesperada, pediu desculpa para o padre. Pediu desculpa. Sensacional, Anitta. Aliás, eu acho... Assim, independente... Ela teve altos e baixos, eu acho que no ano 2018, eu acho que ela é o grande nome da música nacional, né? Apesar da Anitta não ser mais uma artista só nacional, ela é uma artista internacional, ela já atingiu um outro patamar, mas pra mim, pode ter muitas pessoas que entendam diferente, mas eu acho que a Anitta é um fenômeno. É um fenômeno, né? Ela é um fenômeno. Fenômeno mesmo é o comentário... Fenômeno, Anitta. Não, não. Mas a Anitta, perto do comentário da Graziella Gonda Silva... Ai, meu Deus do céu. Gente, olha, isso aqui é mensagem de telespectador, então eu preciso ler. Leia. Tá, gente? Tô lendo a mensagem de telespectador, não fui eu que escrevi, entendeu? Não fui eu. Boa. Manda o processo pra ela, aqui ó. Ela falou assim, o padre deu fuego no rego da Anitta. Toma jeito, ô... Ô, Graziella, vou falar uma coisa dessa. Mas tenha respeito com o padre Fábio de Melo do México. O que que é isso, hein? Respeito com o padre Fábio de Melo. O José... Lá é padre Fábio del Melo. O José Marcelo tá falando que isso é o famoso fogo no bumbum. Gostei. Fogui na tarraqueta. Pra não falar outra coisa. Muito bem. Muito bem. A Dalina tá falando que a Graciele é maior, sim, que o Zezé de Camargo, mas deitados, todos somos do mesmo tamanho. Somos todos iguais. Você concorda? Todos iguais. Então, isso porque, gente, antes de começar o programa, eu tava fazendo aqui uma maior discussão sobre micropênis. Mas eu não vou falar disso agora. Não, deixa isso pra lá. A Viviane já saiu desesperada ontem aqui, porque ela teve que falar do pênis do Tami. Ó, é... Do Tami. E não é só isso, gente. A Anitta também, no último programa... Ela vai pro pênis? Quem? A Anitta? Ela tem pênis, mas não é dela. Ela tem os pênis dela. Ela tem os brinquedinhos, né? É, isso mesmo. Teve um integrante do The Voice, México, que fazia parte do grupo da Anitta, mas a Anitta torcia mais pro outro, que também fazia parte do grupo dela. Ela tinha mais preferência. Aí, na hora que o que ela não queria muito foi eliminado, ela vibrou muito. Ah, que bom que você foi embora! Aí, é aquele que ficou. Aí, o menino falou assim, nós aqui no México somos mais humildes. Aí, ela também ficou nervosíssima. Meu Deus do céu. E, ó... Meu Deus. E outra coisa, a Anitta também... A gente falou da Anitta aqui também, porque os fãs da Anitta queriam que ela divulgasse qual era a opinião política nas eleições. Ela não divulgou. Deu um rolo danado. Deu um rolo danado. Deu. E ela falou assim... Deu rolo pra quem falou também? Então, é. A coitada da Marília Mendonça se lascou. Esse ano... Eu falei, eu votei pra presidente do Itamar Franco. Boa. E você? Cara... Sarney? Não, eu... Eu votei no Afife. Polêmica. Polêmica. Muito bem. Cadê a casa misteriosa? Você falou que ia dar? É o Bahamalho. É o Bahamalho. É o Bahamalho. É lá perto de Trancoso. Alguém falou é o Bahamalho aqui também. Lá perto de Trancoso ela mora. Muito bem. Ela mora perto de uma igrejinha ali perto de Trancoso. Eu já fui lá. Eu também já fui. Só que eu não lembro se era assim, porque eu passei só... Ó, então vamos fazer mais uma dica aqui? Vamos. Porque essa dica pode... Hã? O que que é? A capa? A capa da revista? Põe a capa. Vê se eu... Cadê a capa? A capa da... Gente, pode mostrar a Playboy e bora dessa? Não, mas é discreta. Cadê a Playboy? Ah lá. Ah, não é no Salinas. É a foto interna. A ex-fuziante nudez de Elba Ramalho. É, Elba Ramalho. Como vai o poder? Azul lá. Cadê as pautas? Deixa eu ver as pautas. Cadê as pautas da Playboy? Cadê? Pra copiar. Como vai o seu poder de sedução? O maior ator do cinema. Robert De Niro. Que delícia. Profissão cervejeiro. O que você pode e não pode perder de bom em 89? A de baixo a gente não consegue ler. Exatamente. Não, consegue sim. Põe lá, Paulinho. Consegue? Põe, Paulinho. Vai, meu filho. Põe aí, Elba Ramalho. Subiu o Ibope aí. Colocaram a Elba Ramalho pelada, subiu o Ibope. Cadê? Uma finlandesa no pôster. Um fantástico show de canoagem e as garotas de Ibiza. Ah, não. Você não pode perder essa Playboy ex-fusiante. Se você tiver essa revista na sua casa física, a gente tá pagando parte do salário do Mário pra trazer essa revista de volta pra cá. Ele que vai pagar da parte dele. Não, você que tá falando que assiste que... Eu tenho a Playboy, eu vou procurar na minha marinha. Ah, você tem na sua casa, então ninguém precisa trazer. Não, eu não trago. Você tem mesmo, você jura? Eu vou ver que eu tenho lá. Não, eu tenho sério mesmo. Eu vou procurar na minha marinha. A partir de agora... O que é que tá acontecendo aqui? Deve estar chovendo, não é possível. A partir de agora, a nossa missão é encontrar essa revista Playboy, a ex-fusiante nudez de El Barra Malho. Porque segundo o Mário... 1988, Brasil. Porque segundo o Mário, esta é a casa de El Barra Malho. Mas ó... El Barra Malho, em 88, comecinho de 89, era o pá do rolê. Então tá bom. Ela era a Fernanda... Como é aquela moça que faz do sexo lá? Fernanda Lima. Ela era a Fernanda Lima do rolê. Em 89. Ela era a mulher do Maurício Matar. Ah, é verdade. Aliás, é uma das dicas aqui, ó. A famosa... Pode não ser a El... Opa! Tira os olhos. A famosa namorou famosos. Ou seja, a dona da casa... É a El Barra Malho, moleque. Pode colocar aí. Eu te pago uma cerveja se não for. Tá bom. Vamos lá. Terceiro assunto mais comentado este ano aqui no Fofocalizando. Vamos ver qual é. Eu sou o que ruga e os tambores. Vamos lá. Tem tambores? Não tem. Ah, minha menina, vai acabar o tempo. O fim do casal Brumar. Olha, essa foi uma das novelas mais chatas do ano. Vamos falar a verdade. É, foi chato. Porque o negocinho empacado esse daí, né? É, um casa num casa, né? Um casa separa esse negócio. É, primeiro que a Bruna Marquezine arrumou confusão lá na emissora onde ela trabalhava porque ela pediu licença da novela que ela fazia pra ver o Neymar na Copa. Pra ver o Neymar cair na Copa. Fica caindo na Copa. Não é verdade? Quer dizer, seria muito melhor ter ficado no Rio de Janeiro mesmo, viu Bruna? Aí vocês fizeram fotos sensuais juntos. Como é que chama lá? O Neymar fazendo campanha de publicitária. Os dois bonitinhos fazendo campanha. Cadê? Tem uma foto aí? Acho que tem uma foto aí. Ai, olha que bonitinho. O Neymar com esse olhar perdido. Nossa, onde que eu vou cair semana que vem? Algumas coisas assim. Aí todo mundo falou, ah, eles vão casar. A gente chegou a falar aqui que eles estavam pensando em casar. É verdade. É verdade. Aí o que acontece? Terminaram. Por quê? Porque ela falou que ela não queria casar. Ela queria ter a soterice dela. Porque ela era muito nova. E porque... Aí foi a hora da briga. Ela falou, não vou pagar a pena. Vai pagar a pensão. Não vou pagar. Se eu engravidar, vai pagar sim. Aí a gente tiveram essa briga nervosa. Ela falou assim, você tem sim campo pra pegar chup-chup? A gente falou, não, olha lá. Olha o cara que ela fez. Ela queria chup-chup da praia, mano. Gente, isso aí é em... Como é que chama aquela... Não, esqueci. Fernanda de Noronha. Fernanda de Noronha. Você acha que em Fernanda de Noronha alguém vai comprar chup-chup? Em Fernanda de Noronha você pode nadar com golfinho? Cara, o chup-chup deve ter um nome diferente, gourmet lá. É, e outro. Se é um chup-chup de Fernanda de Noronha, não é cinco reais. É pelo menos uns 500. Mas não é no hotel do... Bruno Galhaço. Então tem chup-chup. Tem? Certeza. Bom, a Giovana e o Banco que sabem. Como é que chama a filha deles lá? A do... A Giovana e o Banco lá. Ah, é pra vocês lembrarem. Ah, ela tem um nome lá, a menininha lá, bonitinha até. Ah, depois que nasceu a Zoe, eu só penso na Zoe. Enfim. É, deve ter chup-chup. Titi, não é? A Titi. É, Titi. É o ponto. Obrigado, pessoal do ponto. A Titi. A Titi. Foi uma homenagem ao Titi. Mas, ó, agora a gente vai aprofundar o assunto da Bruna Marquezinha. Vamos. Porque disseram que ela teve um caso com o fotógrafo dela. Mas, ó, não foi a gente que disse, foi o Léo Dias. Vamos ver a foto do fotógrafo. Põe a foto do fotógrafo. Eu quero saber se ela fez uma boa troca. O fotógrafo, esse é o fotógrafo. Até eu. Renata Dias deu em cima do fotógrafo. Não, até eu em troco. Com ele não troca, né, gente? Até eu troco. Que isso. Mas aí disseram que é mentira, que ela não teve nenhum caso com esse homem. Aí vem o Luan Santana e arrebenta tudo. Aí diz que ela beijou o Luan Santana também este ano. Aí o Neymar deixou de seguir o Luan Santana, olha que gravidade. Só que assim, o Neymar colocou fim. O Neymar que falou, Bruna, não quero mais você. Chega. Eu tenho muito dinheiro pra você, você é pobre pra mim. Falou pra ela. Falou isso? Falou pra ela. Que humilhação. E aí o primeiro affair do Neymar esse ano, depois da Bruna Marquezine, foi esta moça aí, a Gabriela Lenzi. O que você achou dela? Mais do mesmo. Você gostou mais do fotógrafo da Bruna Marquezine? Não, sou mais do fotógrafo lá. Olha só, muito bem. Mas aí, já não é mais essa. Ah não? Já saiu hoje. Essa é fofoca nova, saiu hoje. Hoje? Vocês vão ver daqui a pouquinho no Fofocalizando, que eles copiam da gente. Cadê a foto da nova? Chupa, vou vocalizando. Eu vou dar o nome dela. Olha só. E mais uma. Mari Tavares. Esta mulher é o novo affair. O Neymar vai passar o Réveillon com ela. Mas da onde ela é? Hã? Essa Mari Tavares. Eles estão juntos lá no Rio de Janeiro. Lá no litoral. Mas não sei da onde ela é. Mas este é o novo affair de Neymar. E esse cabelo do Neymar? Esse cabelo do Neymar, gente, olha, eu não sei o que dizer. Terrível, né? Pior que o seu. Pior que o meu. Pior que o meu tá... Mas a Bruna Marquezine também não ficou só com o fotógrafo, não. A fila andou rápido pra ela. Então vamos lá. Quem que é o novo affair dela? Quem é o novo affair dela? Coloca na tela. Chama-se Rodrigo Calazans. Olha. Deixa eu abanar você. Ah, me abana. Nossa. Hein? Hein? Põe de novo. Põe de novo. Não, tem uma foto melhor. Põe a outra foto dele. Olha só. Essa foto ele mandou pra mim. Olha só. Olha. Bruna Marquezine trocou o Neymar por ele. Gente, o pessoal que tá assistindo fez uma boa troca. Aí eu te falo. Olha aqui o Marcelo, ótima troca. O José, ótima troca. Aí, ó. Mas acho que eles estão falando do Neymar em relação ao Bruno. Volta a foto, rapaz, lá. O esse. Você acha que esse cara anda de Corsa? De jeito nenhum. Um cara desse anda de Brasília? Imagina. Esse cara anda de Uber? É de Range Rover pra frente. E é aí que... Não, eu acho que tem Yacht. Tem Yacht. Verdade. Yacht. Essa é a palavra mágica. Yacht. Volta, volta esse rapaz. Esse rapaz aí é aquele cara que não amassa a roupa nem quando passa o sentido de segurança. Não sua. Não transpira. A gente pode sair no sol de Araçatuba, não sua. Não vai transpirar. Não, é um negócio... E eu, a gente é tão pobre que a gente sua no ar. Exatamente. Ó, uma pessoa parecida com esse cara aqui que é desse jeito que não transpira, não amassa no carro. Se andar em Araçatuba não transpira e o cabelo não... É o Leandro aqui do comercial. Vai. Então tá. Ele também é tipo desse moleque aqui, ó. Menino, ó, seguinte. Põe a casa misteriosa aí, vamos ver. Você acha que é o Abarramalho? Você acha que você tá arrasando que é o Abarramalho, né? É o Abarramalho. Muito bem. Esta pessoa é chamada de Ritalida Caatinga. É o Abarramalho, moleque. Ela é o Abarramalho, moleque. Ela é loira. É o Abarramalho. Ah, o Abarramalho é 100% loira? Não. Ah, muito bem. Eu não posso falar porquê não. Você viu mesmo a Playboy dela. Eu não vi. Genial. E em 88 era... Deixa quieto. Vamos para o segundo assunto. Segundo assunto, mas... Ó, senão o tempo vai acabar. Vamos lá. Segundo assunto. Quanto tempo tem aí, produção? Quanto tempo... Vai. Vai, vai, vai. Ah, que tiro foi esse, moleque? Jojo Toddynho. Vira celebridade. Sensacional. Olha essa foto de Jojo Toddynho. Que coisa maravilhosa. Eu chamo essa foto de... Exagero. Jojo Toddynho é a... Como que é? É a abundância... Olha, gente. De uma mulher. Esta mulher fez um sucesso lascada esse ano. Com a música que tiro foi esse. É. Gente do céu. Nossa, mano. Parabéns, Jojo. Que coisa maravilhosa. Jesus amado. E a Renata com tão pouco. Não é? Jojo, você podia dar um pouquinho para a Renata. Faltou equilíbrio entre a Renata e a Jojo Toddynho. Essa é que é a verdade. Sensacional. Ó, o hit que tiro foi esse foi o hit do ano. A Jojo Toddynho lançou no ano passado, 2017. Mas, mas, explodiu mesmo no começo deste ano. Tem a ser o que? Viado, né? Arrasou viado. Ah, nós vamos chegar aí. Aí o que acontece? A Jojo, ela virou celebridade disputada por todos os programas de televisão. Vai estar na fazenda o ano que vem. E é o seguinte. Ela começa a namorar... Ela começou a namorar também a Jojo Toddynho. Não é? Tem foto dela com namorado dela? Ela tá namorando? Eu acho que tem foto dela com namorado dela. Tem? Eu não me lembro de ter essa... Ah, não. Isso aí é no clipe. Isso aí é o clipe dela. É o clipe da Jojo Toddynho. Que é o arrasou viado, como você falou aí. Ela fez lipo essa negocinha, não foi? Ela fez? Falou a hora que fiz, ela fez lipo. Ela fez algumas... Ela realmente fez algumas... Intervenções cirúrgicas. Intervenções cirúrgicas este ano. Eu não sei pra quê. Porque eu não precisava. Eu também acho que não. É. Pega seu dinheiro de volta, Jojo Toddynho. Exatamente. Ela começou a namorar, começou a viajar, ganhou dinheiro. Foi o ano da Jojo Toddynho. Ela começou o ano pagando boleto. Ela terminou o ano dona da empresa. Exatamente. Ou ela também começou o ano pagando boleto e acabou colocando em débito automático. Só que assim, a Jojo Toddynho, com essa música arrasou viado, ela arrumou confusão com a comunidade LGBT. Por quê? Porque eles falaram, ah, para de se apoiar na gente. Foi uma confusão. O Pink Money não aceitou? Tanto que o clipe não bombou tanto assim como deveria. O Pink Money não aceitou ela? Não. Mas a maior revelação de Jojo Toddynho este ano, que eu coloco entre as revelações mais importantes, junto com a da Grácia Lemberbosa, que ela come 30 ovos por dia, e da Tami, que disse que vai colocar um pênis este ano, o ano que vem, é o fato da Jojo dizer, ah, não posso falar isso. Ah, não sei. Fale. Da outra vez foi a Renata que falou. Pois não. A Jojo diz que ela gosta de usar brinquedos eróticos com o namorado dela. Hum, normal. No namorado. Até aí. No namorado dela. Deixa a sua imaginação voar. A Jojo falou isso, também foi uma declaração da Jojo que bombou muito no ano de 2018. Ela, como é que é? O que ela fez se apertar não sai nada. Hã? Hã? Ela disse que usa brinquedos eróticos no namorado dela. Que coisa maravilhosa, hein? Ah, mas pode ser muita coisa também. Nós estamos pensando, a gente tem a mente suja, mas pode ser muita coisa. Pode ser um chicote. Pode ser um creme, uma loção. Uma algema. Uma algema. É, uma venda. Pode ser muita coisa. Uma fantasia de pateta. Não tem no sex shop? Você já imaginou a Jojo? Não, ainda não peguei a Jojo. Você já pegou a Jojo? Não, quase. No aeroporto. Não sei. Ela falou, sai daqui, vai estudar. Mas eu acho que você deveria pegar a Jojo. É. É. É muito todinho pra mim. Já pensou? É. É uma tubulação. São dutos mamários que saem todinho. É todinho vindo de amanco. Vindo de cano. É um negócio. Deixa eu falar um Márcio André. Um abraço pra você, Márcio. Graziella. Um abraço, Graziella. Grazie. Um abraço, Fábio. Ela disse que... Ah, o Fábio falou que ela usa uma cueca de elefantinho, porque ele também usa. O Fábio Leme, que trabalha aqui na TV. Já pensou o Fábio Leme, gente? O Fábio Leme com uma cueca de elefantinho. Que coisa bonitinha. Ah, é verdade. Segunda dia, prof. É muito todinho pro meu canudinho. É, Márcio. Você já viu o tamanho do canudinho do todinho? É pequenininho. É bem pequenininho. E às vezes nem fura a própria embalagem do todinho. Exatamente. O negócio é meio Indiana Jones. Genial, genial. Sensacional. Ó, é o seguinte. Vamos colocar as últimas dicas aí da Barra Malho. Vamos lá. É a Rita Lee da Caatinga. É o Barra Malho. É a dona do Agreste. A casa fica na Bahia. Ela nasceu na Paraíba, é loira e tem 67 anos. É o Barra Malho, pai. Ô, Paulinho, põe aí. De quem que é a casa, hein? Deixa eu ver. É o Barra Malho. Vem cantar a música dela aqui. Vamos ver se você sabe. Se um beijo a flor te pegar, Esqueva o nosso namoro, Era do dia. Não, tá bom. Tá bom. Já caiu. Já acabou. Tá bom. Aqui, ó. Ai, que saudade do ser. Ó, o José tá falando assim que você saber a idade, Ou melhor, a entregar... Você saber que... Você revelar que sabe da Playboy, Da Eba Ramalho, Quer dizer que você é velho. Não sou. Em 89, você já via a Playboy, Você devia ter uns 14, 12 anos. 40 e... 44? Você já tem? Não, tem menos. Menos? Como é que é o nome dele? Você trabalhou... Você era do TV Oferno da Excelsior. Como é que é o nome dele? Falou isso? É o José. José, vai cuidar da sua vida. Estou falando que você é um péssimo cantor e um excelente DJ. Gente, é o pendrive que toca. Ele tava com o pendrive ali, a 20 metros de distância, Tava tocando as músicas. É o pendrive. Aí, ó. É isso que toca, não é o Mário. O Mário não é DJ, essa é a verdade. Estou revelando. E esse aparelho toca sozinho. Se botar o pendrive, toca sozinho. É, pelo Wi-Fi. Então, o que você faz? Eu só faço graça. Então, tá bom. É isso. Primeiro assunto do ano, assunto mais comentado. Quem foi a celebridade que a gente mais falou aqui em 2018? Que rufos tão boas, produção. Que solte o grito do Vaguinho animal. As castanho. Vamos, menino. Vamos. Silvio Santos, arma barraca. O quê? O quê? Silvio... A ereção de Silvio Santos em 2018. A ereção de Silvio Santos deu o que falar. Foi uma coisa muito comentada. A gente tem fotos deste momento. Coloca as fotos. Olha lá. Gente, mas o que é isso? Gente, Cláudia Leite, que roupa... O que é isso? Não, mas a pior é a outra. Não, mas pera. Ela tá vestida de Moulin Rouge. Esta mulher, Cláudia Leite, chegou com estes trajes perto de Silvio Santos durante o teletom deste ano. Como é que chama aquele bicho que eles ficavam procurando num desenho, que era um baixinho branco, que ficava na floresta, que era difícil de achar? É do seu tempo ou do meu? O Dundle. Como é que chama? Meu Deus. Gente, eu sou de Bob Esponja pra cá. Eu sou de Sandy e Júnior pra cá, viu, gente? É nada. Eu sou. Você é da época do... Sou do Tubarão. Não, do Blitz. Banda Blitz. Não. Com certeza. Não era, não. Um pouquinho pra cá. Silvio Santos negou, negou um abraço em Cláudia Leite durante o teletom, porque segundo o próprio Silvio Santos, ele ficaria excitado. Sim. Aí ela falou assim, ah, excitado de animado, assim. Ele não. Excitado mesmo, fisicamente, né? Sem precisar usar pílulas. O baú da felicidade apareceria. Sem usar pílulas coloridas. Sem utilizar pílulas coloridas. Fique atento com esse detalhe. E aí a Cláudia Leite armou um barraco. Esse armou um barraco e foi a Cláudia Leite. Ela falou assim, ah, onde já se viu um velho falar isso pra mim, um homem falar isso pra mim? Aí virou um bafafá danado. Foi um fuar. A Sônia Abrão falou, o Léo Dias falou, todo mundo falou. E aí o que acontece? As filhas do Silvio Santos, olha a cara dela, na hora que ela viu o baú aberto. Mexeu com um, mexeu com todos, não soltem atrás das nossas mãos, deu um rolo danado. Aí ela foi lá na outra emissora, foi reclamada. Ela reclamou. Estão falando que ela estava fantasiada de algodão doce. Boa, ela estava mexendo. Genial, genial. Boa, boa. Ó, então, aí o Silvio Santos falou que não ia abraçar ela, virou uma confusão. As filhas do Silvio Santos entraram em defesa do pai. O Luciano Huck entrou em defesa do Silvio Santos. Exatamente. A Gabi Amarantes voltou à tona xingando ele no Twitter. A Gabi Amarantes só aparece pra falar do Silvio Santos. É, ela deve ter alguma coisa com o Silvio Santos, né? A Preta Gil também foi xingar o Silvio Santos. É, a Preta Gil xingou. Um rolo danado. Porque o Silvio Santos falou que a Preta Gil estava gorda. Mas estava mesmo, gente. O que é isso? E daí, estar gorda é ruim? E o Silvio, viu gente? Deixa eu falar uma coisa aqui, muito grave. E o Silvio Santos está super preocupado com o que aconteceu no Teleton, que ele está lá no hotel Jequitimar ouvindo o Cláudia Leite, o fone de ouvido dele. Ah, por favor. Ah, muito bem. Mas não é só isso, não. O Silvio Santos chamou a Fernanda Lima de magrela, que do jeito que ela está, com as pernas finas, ela não vai ter nem amor e nem sexo. O que é isso? O Silvio Santos falou isso. Vai ter sim. O cara lá faz até crochê, o marido dela. Aí virou uma confusão, não é nada. Porque chamaram o Silvio Santos de isso, daquilo, de misógio, de não sei o quê. De louco. De louco, de gagá, de não sei o quê. E o Silvio Santos continua aí. E aí o Silvio Santos está dando audiência ainda. E como, meu querido? Eu vou lá ver esse misógino agora. Mas não é só isso. Espera aí, Paulinho. Você calca as fotos. Sabe por quê? O Silvio Santos também fez uma coisa muito interessante esse ano. Interessante não. Eu não sei. Olha só. Ele pergunta... Sabe que estavam participando do programa lá, ele chamou o auditório e veio uma menina de 15 anos. Mas que já parecia que tinha 20. Mas tinha 15. Aí ele foi fazer uma perguntinha pra ela, ela e perguntou assim, mas olha só, você prefere dinheiro ou você prefere sexo? Perguntou pra uma criança de 16 anos. Nossa. Você prefere dinheiro que 50 reais? Ou sexo, 100 reais? A menina não respondeu nada, tadinha. Ela ficou desconcertada. Ele deu 25 reais pra ela. Ele deu 20 reais pra ela. Virou confusão também. Tudo que o Silvio Santos fez esse ano virou confusão. Essa que é a verdade. Mas o Silvio Santos é o cara. E não é porque ele é o nosso patrão. O Silvio Santos é tão... Assim, esse rolo... É o que é assim, é que a gente tá vivendo um mundo politicamente correto. É, não pode fazer nada. É, não, deixa ele falar. Deixa ele falar. Ó, mas peraí. O Silvio Santos é o cara e eu vou provar. Prove. O Silvio Santos é o único apresentador do universo, do espaço sideral, de juntar todos os universos, que já entrevistou um ET. De verdade. Vamos provar. O que é isso? Do seu tempo. Olha isso! Essa imagem é uma foto histórica. Raríssima. Mano, mano. Do Silvio Santos entrevistando o ET. E não é só isso. Ele já fazia polêmica com crianças há muito tempo. Porque ele tentou vender a filha dele pro ET. Tem foto. Ah lá! Ah lá! Esta é a Patrícia Bravanel, gente! Olha a Patrícia pequenininha e o ET tá assim. Gente, eu não quero, Silvio. Gente, eu não quero, Silvio. Eu não quero, Silvio. E a semana que vem eles vão lançar um perfume do ET na Jequiti. Esse ET eu acho que deve ter sido no Show de Calouros, no lançamento do filme ET no DVC. Nossa, você é velho mesmo, hein, Mário? Cara, eu não sou velho. Eu sou um cara que eu tenho uma boa lembrança. É isso? Eu sou um cara... Eu adoro televisão, adoro... Aliás, eu postei uma foto de Silvio Santos na praia hoje. Eu vi! No meu Instagram. O que que tá escrito na foto mesmo? Ah, de férias ouvindo Cláudia Leite. Um abraço. Um beijo pra Cláudia Leite. Feliz 2019. Um beijo. Um beijo pro Silvio Santos. Feliz 2019. Silvio Santos, você é maravilhoso, continue aí do jeito que você é. Cláudia Leite, um beijo, você é linda, você é maravilhosa e volte a fazer sucesso. Ô, Renata Dias, semana que vem a gente espera você aqui. É. A Renata Dias, eu vou falar mais uma vez pra quem não viu. A Renata Dias que tá fazendo faxina ainda. Não, ela é Sugar Baby, ela tá em Indaiatuba, ela tava em Campinas ontem, Indaiatuba, vai estar em Jaú, Promissão, e aí ela volta para essa tuba amanhã, ela tá aqui. É praticamente uma romaria, né? Essa é a agenda da Sugar Baby. A Viviane tá trabalhando em Jales, e você, muito obrigado pela sua presença. Esse foi o último Fofocalizante do ano. Obrigado, Brasil. E o ano que vem a gente quer que vocês sejam ligados, façam muita bobagem pra gente comentar aqui. Façam bobagens. Isso é muito gente, Mário. Obrigado, gente. Vem com a pera, pera, pera. Era Elba Ramalho? Era Elba Ramalho? Obrigado.